Daquele jeito Hoje é bailão na quebrada Sem sujeira e sem caô Vem pra cagola com bonde A festa começou O novinha se acaba com a pepeca no chão Que a tropa tá formada Vem sentar pro malvadão Hoje é bailão na quebrada Sem sujeira e sem caô Vem pra cagola com bonde A festa começou O novinha se acaba com a pepeca no chão Que a tropa tá formada Vem sentar pro malvadão Joga a pepeca no chão Joga a pepeca no chão Se acaba safadinha na frente do paredão Joga a pepeca no chão Joga a pepeca no chão Se acaba safadinha na frente do paredão Vem, fala comigo J.F. Produções Ricardo Guida Tem que respeitar Alô Renato e Danilo A potência pode continuar O meu supercurso J.N.O.Z Hoje é bailão na quebrada Sem sujeira e sem caô Vem pra cagola com bonde A festa começou O novinha se acaba com a pepeca no chão Que a tropa tá formada Vem sentar pro malvadão Hoje é bailão na quebrada Sem sujeira e sem caô Vem pra cagola com bonde A festa começou O novinha se acaba com a pepeca no chão Que a tropa tá formada Vem sentar pro malvadão Joga a pepeca no chão Joga a pepeca no chão Se acaba safadinha na frente do paredão Joga a pepeca no chão Joga a pepeca no chão Se acaba safadinha na frente do paredão Vem! E tu! Esse é nó sim Alô Jossarino Roselinho Silgo daquele jeitão papai Chama na pressão vai 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 Neto divulgações daquele jeito Paredão galadão Alô mocego Chama no chão agora a pegana da parra E se a pegana da parra Daquele jeito A pressão chegou papai Papai Sim Esse é mais um autoral da pegana da parra E pra novinha cabulosa eu vou passar a visão Já tá tudo organizado pra aceitar no picadão Nós é criada quebrada tem que respeitar Então vem pra cá delícia que eu vou te ensinar Vou pra novinha cabulosa eu vou passar a visão Já tá tudo organizado pra aceitar no picadão Nós é criada quebrada quebrada tem que respeitar Então vem pra cá delícia que eu vou te ensinar É só sentar que papapá É só sentar que papapá Só fica que papapá Apertou e engatilhou Dragão do papá É só sentar que papapá Só fica que papapá Apertou e engatilhou Assim ó E pra novinha cabulosa eu vou passar a visão Já tá tudo organizado pra aceitar no picadão Nós é criada quebrada tem que respeitar Então vem pra cá delícia que eu vou te ensinar Ou pra novinha cabulosa eu vou passar a visão Já tá tudo organizado pra aceitar no picadão Nós é criada quebrada tem que respeitar Então vem pra cá delícia que eu vou te ensinar É só sentar que papapá Só fica que papapá Apertou e engatilhou Dragão do papá É só sentar que papapá Só fica que papapá Apertou e engatilhou Dragão do papá Chama na versão vai 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 Leão da mídia Daquele jeito É do divulgações Vamos juntos misturados papai Cabeça divulgações Chama assim ó Vem E pra novinha cabulosa eu vou passar a visão Se acaba Tem que respeitar papai Repertório novo pra pegada da farra daquele jeito J.F. Produções Gravando tudo Você é meu ponto fraco Bandida preste atenção Eu tô impressionado Nas curvas desse bundão Então se liga que nós vai patrocinar Mas pra tu colar com a tropa Tem que primeiro sentar Você é meu ponto fraco Bandida preste atenção Eu tô impressionado Nas curvas desse bundão Então se liga que nós vai patrocinar Mas pra tu colar com a tropa Tem que primeiro sentar Então vou sentar com a minha xeré É que eu vou quicar Vou te dar surra de bunda Até você se apaixonar Então vou sentar com a minha xeré É que eu vou quicar Vou te dar surra de bunda Até você se apaixonar Então vou sentar com a minha xeré É que eu vou quicar Vou te dar surra de bunda Até você se apaixonar Então vou sentar com a minha xeré É que eu vou quicar Vou te dar surra de bunda Até você se apaixonar Tem que respeitar papá É pra bater no paredão Vai, vai, vai Paredão, galadão Ponte do alienígena daquele jeito Você é meu ponto fraco Bandida preste atenção Eu tô impressionado Nas curvas desse bundão Então se liga que nós vai patrocinar Mas pra tu colar com a tropa Tem que primeiro sentar Você é meu ponto fraco Bandida preste atenção Eu tô impressionado Nas curvas desse bundão Então se liga que nós vai patrocinar Mas pra tu colar com a tropa Tem que primeiro sentar Então vou sentar com a minha xeré É que eu vou quicar Vou te dar surra de bunda Até você se apaixonar Então vou sentar com a minha xeré É que eu vou quicar Vou te dar surra de bunda Até você se apaixonar Então vou sentar com a minha xeré É que eu vou quicar Vou te dar surra de bunda Até você se apaixonar Então vou sentar com a minha xeré É que eu vou quicar Vou te dar surra de bunda Até você se apaixonar J.A. Sonorização profissional Daquele jeito J.A. Produções Gravando tudo Pegada da farra papai A pressão chegou Eira e a minha xeré Cházinho conveniência Valeu cartão Vem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Volta, modão, que eu tô viciado A sua cascada, meu regalado E a mão de safado Deixa de cama beijado Brota na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Brota na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Toma, toma, vai pro papo Dentro do meu pai Toma, toma, vai pro papo Toma, eu vou lá Toma, toma, vai pro papo Se liga do tempo Toma, toma, vai pro papo Toma, eu vou lá Toma, toma, toma Dentro do meu quarto A decoração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Volta, mozão, que eu tô viciado Atacicado, meu é do lado E a luz e safado Deu chá de pela verdade Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro papo Toma, regula Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma e pula de toma, toma, toma Teto do meu pão Se eu fosse preso toda vez com uma chucação enxerada Eu ia tá fodido, eu ia pegar a visão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar a visão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Vai! Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Se eu fosse preso toda vez com uma chucação enxerada Eu ia tá fodido, eu ia pegar a visão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar a visão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Vai! Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Vai! Se eu fosse preso toda vez com uma chucação enxerada Eu ia tá fodido, eu ia pegar a visão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar a visão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Vai! Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Sim, sim! Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu vou ser preso toda vez com uma chucação enxerada Eu ia tá fodido, eu ia pegar a visão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar a visão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da Checa, a Checa me liberta Eu gosto da Checa, a Checa me liberta E quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai é solteiro Tem mais chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se Cotô tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxample ou avaliar sua bunda E quer saber se Cotô tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxample ou avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Essa música é de Cotô viu Se é sucesso a gente troca É o Galeguin do Batidão DJ Clayton Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O seu beijo O seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E o que? Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E é o Galeguinho Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O seu beijo O seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E o que? Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Galeguinho É o Galeguinho do batidão, hein? No balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Vem segurar! É sexta-feira, vamos tomar uma gelada Mulher boa e cachaça, ninguém vai ficar parado No meu carro só vai dar eu e você Nós vamos botar pra ferver, nós vamos descer do carro Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Essa daqui é a mais nova e o Galeguinho estourou Mais um sucesso do Galeguinho do batidão DJ Cleiton Repertório novo de verão É sexta-feira, vamos tomar uma gelada Mulher boa e cachaça, ninguém vai ficar parado No meu carro só vai dar eu e você Nós vamos botar pra ferver no amor E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Essa daqui é a mais nova e o Galeguinho estourou E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Essa daqui é a mais nova e o Galeguinho estourou Mais um sucesso que é pra bater, não para não Diretamente de Nova Cruz e o grande nosso parece mudão Segue lá no Instagram, ropa o Galeguinho do batidão Pesadê AK-47 é o forte do homem E fio brasileiro, arma israelense Antes de ir pra base tu fica de campo Marca dois minutos, olha tu para e pensa Se brota no barraco é só socadão É o galeguinho do batidão, o brabo da favela E as piranha trepa, mas a Glock não Na pista o bonde é foda e eles um amarela Bota a cara no beco pra perder o estresse E as piranha desce, as piranha desce Os amiguinh vendendo a firma enriquece E as piranha desce, as piranha desce É o galeguinho do batidão, vai na alfinha representa vai E as piranha desce, as piranha desce Os amiguinh vendendo a firma enriquece E as piranha desce, as piranha desce Os amiguinh vendendo a firma enriquece É o galeguinho do batidão Rolando em castample Paredão estilo comandante Pabllo Graffi show AK-47 é o ponte do homem Pife o brasileiro, arma israelense Antes de ir pra base tu fica de canto E marca dois minutos, olha tu para e pensa Se brota no barraco é só socadão É o galeguinho do batidão, o brabo da favela E as piranha trepa mais a glock não Na pista o bonde é foda e eles não amarela Bota a cara no beco, vem assim ó Vem! E as piranha desce, as piranha desce Os amiguinh vendendo a firma enriquece E as piranha desce, as piranha desce Quando toca o galeguinho do batidão E as novinha não se dão E as piranha desce, as piranha desce Os amiguinh vendendo a firma enriquece E as piranha desce, as piranha desce E é o galeguinho do batidão Mais um sucesso que é pra bater, não para não Uh! Leo Terrorista E é nóis É parceiro Bruno do iPhone Estourou em pai Dan Off Dan Off